Bom dia a todos, a todas, quero cumprimentar aqui a mesa, parabenizar a todos que se fazem presente em pleno domingo, vocês vêm mostrar a força do Partido dos Trabalhadores. É importante falarmos o nome do partido, PT, Partido dos Trabalhadores, não seria diferente, porque através de vocês é que Lula, que não precisaria mais voltar a candidatar diante de tudo o que ele passou, foi preso, perdeu esposa, perdeu neto, foi perseguido, só não mataram, não sei mesmo porquê, mas o interesse era esse. E mesmo assim ele voltou porque ele preocupou com cada brasileiro que passa fome, que passa necessidade, que é perseguido em nosso país. Ele voltou porque sabia que o nosso país estava indo para um rumo, talvez intornável, da perseguição, do fascismo, na qual nós mulheres estávamos sendo tirados todos os nossos direitos, o direito de aposentar, o direito de falar, assim como a nossa companheira Marielle foi morta porque tentou falar e calar a voz dela. Quantas de nós seria calada? Eu, ser a única mulher hoje nessa mesa, eu vejo não como aspecto de felicidade, mas com tristeza, porque eu queria, meus companheiros, que fosse metade, metade homem, metade mulher. E quero lembrar da nossa companheira Neide da Colônia, Chica Guedes, Meire, Sida e várias outras do partido, que faz essa luta não cair. Mas venho deixar também aqui, Jonas, a minha indignação, quanto mulher, da perseguição que nós sofremos, da falta também de apoio dos companheiros, até mesmo de partido. E eu não estou falando de apoio no sentido, no sentido só partidário, mas no sentido literal, de comprar a briga. Se nós temos uma mulher, se nós temos duas mulheres, vamos comprar a briga porque não é fácil. Quando eu entro em um bar para pedir voto, é porque eu não tenho vergonha na cara. Não é assim que a sociedade vê? É assim. Infelizmente, se eu estou no meio desse, eu sou a única mulher, fala, mas não tem marido, não? Não tem família? O que ela está fazendo lá? É assim que nós mulheres ainda é vista. Então, a nossa luta dentro da política ainda é desigual. E não é justo falar de PT, de Partido dos Trabalhadores, enquanto nós não conseguir, dentro do nosso partido, nós ter vez e voz e pararmos de sermos perseguidas. Não existe isso. Lula, por várias vezes me falaram assim, Luz Cleide, sai desse partido que está te derrubando. Já ouvi muito isso, companheiro. Porque nós do PT não lutamos com dinheiro. Nós não lutamos com a lei da oferta, de que vota em mim, eu te dou isso, eu te dou aquilo. Infelizmente, nós temos essa questão que o povo ainda tem na consciência, infelizmente, não é todos. Porque eu sei que vocês aqui estão aqui hoje, e muitos que estão em casa, querem uma sociedade mais justa, igualitária, e querem uma diferença política. Mas, para isso, vamos começar a mudar a nossa própria casa, a nossa própria visão. Vamos fazer, tem essa unção de pessoas com força, de conhecimento, mas vamos usar esse conhecimento para favorecer as nossas lideranças. Porque em cada comunidade, Luz Cleide não vai só. Em cada comunidade tem alguém que acredita no partido e luta por esse partido. Vamos reconhecer, vamos respeitar, vamos ouvir a voz das nossas lideranças. Porque tem uma Serra do Ramalho estremecida, desacreditada politicamente, que a gente precisa resgatar. Eu entrei no partido, eu tinha apenas 16 anos, mas eu entrei porque eu acreditava que os partidos dos trabalhadores iriam fazer uma política que respeitasse os nossos jovens, as nossas mulheres, as nossas crianças. Me afiliei com 18. Hoje eu tenho 37 anos e minha parte da vida foi militando no partido. Então eu quero pedir para que Jonas Valdeci, que muito me alegre estar aqui, que hoje é o dia dos professores, para benestar todos os professores, e dizer que o partido dos trabalhadores está numa fase inicial. Por que eu falo inicial? Se é um partido tão velho? Porque Lula mostrou isso. Pediram para mudar a cor do partido. Lula, muda a cor. Vamos tirar o vermelho, porque não está pegando bem. Lula, vamos mudar isso. E ele foi resistência. Falou, não muda a cor, não muda o nome, e serei eu presidente de novo. E muitos não acreditaram, mas ele acreditou naquela luta que ele pregava. Então nós, quanto petista, nós temos que acreditar na luta que a gente prega. E a gente falar de igual para igual. É a gente chegar na casa de uma mulher e aquela mulher saber que a gente sabe a dor dela. É a gente chegar na casa do trabalhador e o trabalhador saber que a gente fala a voz dele. Nós vivemos em um município que não presta apoio aos nossos trabalhadores. Vai ser fato daqui a uns dias, quando vem a chuva, e os nossos trabalhadores tentarem tirar o leite do seu lote e não conseguirem. É quando aquela produtora tentar vender o que você plantou e não conseguir. Então nós temos que ter o município voltado para o seu povo, para a sua juventude, para as suas mulheres, para o seu jovem. E não ser somente discurso. Hoje eu fico muito alegre em saber que tem um representante da Codevaspa aqui que está ouvindo as nossas falas. Porque nós temos inúmeras associações que muitas vezes não funcionam porque falta apoio, falta investimento. Então eu quero parabenizar, quero agradecer e quero dizer que meu sonho é não ser somente Luciclete. Meu sonho era agora, depois de mim, chamar mais três, quatro, cinco, seis, sete companheiras. Porque a sociedade, assim como Lula, tem suas ministras mulheres, tem várias mulheres no governo dele. Isso é, sim, respeitar e dizer que o partido é igualitário. Então vamos fazer também na prática. E isso é porque eu gosto muito de falar, botar minhas dores, mas também chamar atenção porque precisa ser mudado. Há quantos anos Serra do Ramalho só tem uma vereadora mulher? Por quê? O que está acontecendo de errado? Então a gente precisa mudar, porque nós mulheres estamos sofrendo, nós mulheres não estamos sendo respeitadas. Então a gente precisa levar isso para a prática. Agradeço a cada um e a cada uma de vocês que se fez presente. E meu muito obrigado. Agradeço a cada um e 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 cada